Põe no menininho! Apaga a sua luz! Ai, não dá pra apagar a luz! A gente vai assim assim! Sem travisores! Vai! Vamos ver o que eu tô com mais para o vídeo! Vamos! Uuuuh! Uuuuh! Virou! Virou! Im grapes! Ah, eu não tô! Não tô acertando! Nu! Do que você pode acertar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?